Abre! Abre! Podemos voltar a tocar Teus corações sem erros Se eu e eu te quero Estou me achando o amor por ti Por ti Aqui! Tio cara, baby! Mere sua! Tio cara, baby! E esta consciência que vai no infinito De todo mundo que vas a olvidar Eu sei que sempre estarás muy presente Talvez em meu coração te vou encontrar Se vienes comigo Não tem sentido Aunque eu não tenha chance E não pode deixar de bailar Contigo Explícame Espera em seus olhos um sorriso Explícame Sua cabello que não te dices Escúchame, não tem mais Se te roubo em um beijo Que é sempre estará com o amor por ti Explícame Por que me quemas a expressão Explícame Que eu vou ser para tocar Eu estou a solos sem erros Se te roubo em um beijo